Olá amigos, quem tem essa moeda de 10 centavos tirou sorte grande, por quê? Porque ela é uma das moedas mais cobiçadas por colecionadores, dentre aquelas moedas do cruzeiro que foram cunhadas entre os finais dos anos 60 até os anos 70. Então essa moeda de 10 centavos, exclusivamente essa, do ano de 1966, é uma moeda muito especial se você tem ela, tirou sorte grande. Porque na verdade essas moedas, elas circularam, elas entraram em circulação a partir de 1967 até o ano de 1979, porém essa de 66, foi uma moeda de ensaio, uma moeda prova. E eu estou mostrando porque às vezes, o que acontece? Muita gente tem uma moeda, ele pesquisa em vários vídeos e ninguém fala dessa moeda. E realmente ela circulou de 67 a 79, mas essa de 66 ela não circulou, só que algumas se misturaram na circulação. E quem pegou, guardou, não sabe se essa moeda tem muito valor, então eu vou mostrar no catálogo se essa moeda está catalogada, se essa moeda existe. Mas a primeira a circular realmente foi essa aqui de 1967, também vou mostrar a quantidade de reais e os valores dela nesse vídeo, e também vou mostrar essas três moedinhas aqui de 1970, certo? Porque essas moedas de 1970, ela teve reverso horizontal, com a FIJ olhando para cima ou para baixo, e reverso invertido. Começando aqui pela moeda de 1970, a quantidade de tiragem dela foi alta, quase 500 milhões, ela vale em média, ela é normal, em BC de 50 centavos a 1 real, 3 reais soberba, 10 flor de cunho, e ela teve aqui reverso horizontal e invertido, vale em média 50, em BC 120, soberba, 300 reais uma flor de cunho. A de 1967, também com exclusividade, a quantidade de tiragem dela já baixou, né? A outra de quase 500 milhões caiu para 108 milhões, vale uma normal, em BC de 2 reais, soberba 5, flor de cunho 20, reverso horizontal igual a outra, 50, 110, 300 reais uma flor de cunho. E aqui duas moedas provas de 1967, tá? De níquel e de aço, uma valendo 400 reais, outra valendo 600 reais. A de aço vale 400, a de níquel vale 600, tá? E essa é a moeda a ser caçada, a moeda prova, do ano de 1966, moeda que vale mais de mil reais. Finalizando mais um vídeo, a gente mostrou três moedas, de 1970 de circulação normal, com reverso horizontal e invertido, de 67 também, reverso horizontal, também mostrei de 67, duas moedas provas de aço, valendo 400 reais, e de níquel valendo 600 reais. E essa moeda de 1966, uma moeda raríssima, tá? Que vale acima de mil reais. Obrigado a todos pela atenção, um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau.